E aí, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certinho. Meu nome é Felipe Passos e estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Eu vou fazer a minha audiodescrição e hoje tem polêmica, viu? Tem polêmica aqui. Que cor é essa camisa, gente? Já me disseram que é rosa, é vinho, é rosa rosê, é lilás, mas eu estou em dúvida. Então, bora lá. Minha audiodescrição é a seguinte. Eu sou um homem branco, tenho cabelo preto, meu óculos é de armação azul e estou vestindo uma camisa que eu não sei exatamente qual é a cor. Acho que é vinho, um rosa escuro, não sei. Por cima dessa camisa tem um jaleco branco e aqui atrás de mim tem o painel com a logo da Prefeitura e da Secretaria de Educação, certo? Hoje eu separei para vocês, na verdade não é um tema, são vários temas, tá? Então a gente vai falar de alguns tópicos que são importantes e que são futuristas, né? De certa forma, estão aí, estão no presente, mas vão ainda ser muito relevantes no futuro. Big Data, Bitcoin e outros. Já ouviu falar dessas palavras? Semana passada a gente teve uma aula sobre estrangeirismos e neologismos, lembra? Pois é. Então eu já coloquei essa aula antes dessa daqui porque tem essas duas palavras aí, né? Estrangeiras e que fazem parte do nosso dia a dia hoje em dia. É muito comum você ver na internet alguém falando de Bitcoin. Big Data já não é tão comum assim, mas é importante e é bem interessante. Então bora lá, vamos conhecer alguns desses temas. Big Data. O mundo, ele está imerso em tecnologia, não é verdade? A gente tem dispositivos eletrônicos em todos os espaços, todo mundo está conectado aí pelas redes sociais, pela internet. O celular, ele é um aparelho que consegue ter tantos dados sendo processados ali, tantas informações sendo processadas nesse aparelho. A gente pede comida pelo celular, a gente pede um transporte pelo celular, a gente se comunica com pessoas que estão do outro lado do mundo. Então assim, o volume de dados produzidos é muito grande. E daí que vem esse nome, ó. Data, em inglês, não é data do calendário, não. Data, em inglês, são dados, informação, certo? Então, informações em grande volume, é isso que significa o Big Data. E como que essas informações geradas em grande volume, no mundo todo, elas podem ser usadas, né? Estatísticas podem ser criadas utilizando essas informações. Por isso que eu coloquei esses dois gráficos aqui em movimento. E isso é no mundo todo, em todos os lugares do mundo onde existe acesso à internet, existem muitos dados, muitas informações sendo geradas e sendo processadas. Então o Big Data é uma forma de você usar essas informações para construir modelos mais econômicos, para construir cidades mais inteligentes, certo? Então agora a gente vai ver um vídeo que explica o que é o Big Data, e como que isso pode influenciar na sociedade, certo? Sejam bem-vindos ao Nerdologia! Eu sou Atila, biólogo, pesquisador e estou nas mãos da internet. Hoje vamos ver o que os dados têm a dizer sobre você. Imagine que você está construindo uma praça e precisa decidir onde fazer o caminho de concreto por onde as pessoas vão passar sem pisar na grama. Você precisa prever o caminho que elas mais usam. Para isso, pode estudar quais são os prédios mais importantes ao redor da praça, onde as pessoas descem do ônibus, onde tem comércio. Sabendo disso, você traça os trajetos que imagina que serão mais usados e concreta eles. Muito provavelmente, depois de algum tempo, alguém vai desviar pela grama e deixar marcas de um caminho mais curto que as pessoas fazem para cortar, chamados de caminho do desejo ou caminho da vontade. Outra forma de resolver seria não construir nada na praça em um primeiro momento, só o gramado, e deixar as pessoas passarem naturalmente por alguns meses. Depois de um tempo, basta ver quais são as partes mais marcadas na grama para se ter uma boa medida do que as pessoas preferem fazer. O que você está fazendo é coletar dados, usar as marcas registradas pela grama para aprender e predizer por onde as pessoas passarão mais. Esse é o melhor caminho para se cimentar, mas temos como saber onde cada um vai. Se você já usou a função autocompletar do Google, você já viu como funciona uma das estratégias de coleta e análise de dados. Por mais que ele não possa prever exatamente o que você vai escrever, o Google usa automaticamente os termos de busca para aprender o que as pessoas estão mais interessadas em saber. Por isso acaba sendo um reflexo até estranho das questões que afligem a humanidade. O segredo está em como coletar um volume enorme de dados, o Big Data. E dados não faltam, compartilhamos o tempo todo o que estamos consumindo, por onde estamos passando, o que assistimos, o que lemos, quem conhecemos, quem você quer conhecer mais de perto, quem você quer que conheça uma parte sua, que jogo estamos vendo, menos quem está compartilhando isso no Google Plus. A humanidade nunca produziu tantos dados, boa parte deles nos últimos anos. Os mais de um bilhão de usuários do Facebook já produziram mais de 300 petabytes de dados, três vezes mais informação do que o data continha. São 300 milhões de fotos subidas diariamente e já existe capacidade de processamento para mastigar esses dados e saber muita coisa. Através de quem são seus amigos e onde você estudou, o Facebook pode sugerir quem foram seus colegas no colégio. Através de quem aparece nas mesmas fotos que você e com reconhecimento facial, sabe com quem e onde você estava melhor do que sua namorada. E juntando mais dados de interesse do que curtimos, músicas que ouvimos e canais de ciências no YouTube que assistimos, as relações podem ser ainda mais reveladoras. Podemos saber agora que se quem estava andando na praça curte Star Trek, provavelmente estava indo em direção à loja de comics e dificilmente tem um pôster do Justin Bieber em casa. Onde posicionar compras no mercado? Para que adivinhar? Teste diferentes combinações e mantenha as que funcionarem mais. Foi assim que empresas de cereais aprenderam onde colocar embalagem, em prateleiras na altura das crianças, com o personagem olhando nos olhos para aumentar as vendas. Foi treinando seu sistema com padrão de consumo que a rede americana Target descobriu como fazer um teste de gravidez. Usando consumidoras que se identificavam como grávidas e vendo o que elas tinham consumido antes de se declararem, descobriram que certos produtos como loção hidratante eram comprados nos primeiros meses. Foi assim que, segundo a famosa reportagem de Charles Duhigg, a loja descobriu que uma garota estava grávida antes do pai dela. Algumas vezes, as relações podem ser bem inesperadas. Menções de empresas no Twitter, combinadas com análise de texto para saber se quem postou estava xingando muito ou elogiando uma empresa, podem predizer quais companhias terão ações na bolsa de valores em alta, ou em queda, o que muitos estão usando para planejar investimentos. Claro que isso não precisa ser usado apenas para o consumo. Buscas por termos como febre, dores de cabeça e outros sintomas relacionados à gripe já ajudaram o Google Flu Trends a melhorar a predição de surtos desde 2008. Lojas têm como predizer o que vamos comprar antes mesmo de pensarmos nisso, e o item pode já estar a caminho. Aquela fralda que você não sabia que ia precisar pode vir muito mais rápido se os navios e até trens conversarem automaticamente com as empresas de transporte para avisar que estão a caminho no tempo certo. Ter aviões mandando informações de por onde estão voando e quais as condições climáticas permite voos muito mais seguros e quase independentes dos pilotos. Até seu carro pode transmitir quais são as condições de estrada em que você está dirigindo e acompanhar os dados de GPS de motoristas que ajudam a predizer os horários e locais que estarão mais congestionados. Em parte, é isso que você faz quando usa aplicativos para cortar caminho. Nas palavras de Eric Siegel no Completo Predictive Analytics, os dados que nós coletamos atualmente nos permitem ver as coisas que até pouco tempo atrás eram grandes demais para enxergarmos. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine o nosso canal, pois predizemos muito mais bom conteúdo e até a próxima quinta. Agradecimentos ao Caio Gomes e ao Rick Bitt novamente. Nossa, hein, pessoal? É um pouco assustador, talvez, para algumas pessoas, mas os dispositivos, as suas navegações pela internet, elas coletam dados. Tudo o que a gente faz na internet fica armazenado, gera dados. Vocês viram a estatística de fotos subidas só no Facebook? Mais de 300 milhões de fotos, né? Esse vídeo, ele não é desse ano, então, assim, imagino que hoje seja muito mais do que isso. Então, o Big Data é esse grande volume de dados, de informações que são gerados no mundo todo e que servem para predizer comportamentos, para melhorar a infraestrutura de cidades, de ambientes. Então, até mesmo o teste de gravidez, vocês viram? Que exemplo interessante. O supermercado, ele conseguia predizer quais mulheres estavam grávidas com uma certa frequência de acertos pelos produtos que as mulheres iam procurar. Olha que coisa incrível. Isso só tende a crescer, tá? O estudo sobre o Big Data só tende a crescer, porque a gente está cada vez mais utilizando essas tecnologias, né? Celular, computador, internet, e a gente gera muitos dados. Bitcoin. Já ouviu falar de Bitcoin? Bitcoin é uma moeda virtual, né? Assim como o Bitcoin, existem outras moedas virtuais e que tem sua própria cotação de bolsa, tem seu próprio comportamento ali dentro da internet, que nem o dinheiro real, né? Físico, tem a bolsa de valores e aí, de repente, o dólar está mais alto, o real está mais baixo, enfim. Esses valores variam, né? O Bitcoin surge lá em 2008 em resposta à crise financeira que os Estados Unidos estavam passando e que refletiu em diversos outros países do mundo como uma solução, né? Uma moeda que não depende da burocracia das instituições, uma moeda que pode ser comercializada no mundo todo, basta ter acesso à internet, não tem taxas de transação. Então, assim, eu não entendo muito de Bitcoin, mas as pessoas que trabalham com Bitcoin, que utilizam a cotação de Bitcoins no mercado, elas falam que é, possivelmente, a moeda do futuro, né? Então, fiquem de olho aí que pode ser que o Bitcoin apareça cada vez mais no nosso dia a dia e ele vai ganhando a importância conforme mais e mais pessoas conhecem e usam o Bitcoin como moeda, certo? Possivelmente, a moeda do futuro, né? Softwares. Na verdade, eu coloquei esse tópico aqui pensando em quem fabrica, quem constrói os softwares. Sabe a diferença de hardware e software? No computador, hardware são as peças, né? A parte física, a tela, o teclado, o mouse, né? No caso do celular, a tela do celular, os botões, se tiver, os mecanismos internos que fazem a tela funcionar. Enfim, hardware são as peças. Software são os programas que fazem o celular funcionar, os programas que fazem o computador funcionar, que fazem você assistir esse programa aqui agora através da TV. Então, a programação dos dispositivos eletrônicos é o que a gente chama de software. E os programadores, né? Quem fabrica, quem escreve esses programas, esses códigos, são... É uma das profissões que está mais em crescimento no mundo. Porque se a gente depende muito de tecnologia, de dispositivos eletrônicos, e os dispositivos eletrônicos, eles têm que ficar cada vez mais eficientes para cumprir melhor as suas funções. Então, quem desenvolve o software é uma pessoa fundamental para esse mercado. Então, assim, é uma área em crescimento, tá? E tão cedo não vai parar de crescer. Então, vocês estão aí no nono ano, já fiquem de olho, né? Você gosta de tecnologias? Você teve já contato com programação de computador? Hoje em dia tem também os programadores de games, né? Pessoas que produzem, fabricam os jogos eletrônicos. É um mercado em crescimento também. Então, talvez, se você tem aptidão com a área, se você gosta de tecnologia, pode ser uma possibilidade aí para você, né? A gente tem cada vez mais... Como a gente acabou de ver, mais dados sendo gerados, mais dados sendo consumidos. E, às vezes, se você tem um programa no celular, um aplicativo no celular, que ele não roda com muito volume de dados, esse aplicativo precisa ser atualizado. Então, os técnicos, os programadores de software, eles estão também fazendo com que os programas, os aplicativos, eles funcionem mais rápido, com mais eficiência, que suportem um volume maior de dados, e também que gastem menos espaço no celular ou no computador. Porque se você tem aplicativos cada vez melhores, mas que são grandes, o celular fica com a memória cheia, não é verdade? Então, os desenvolvedores de software são aí figuras super importantes e que hoje já são importantes, no futuro ainda vão ser mais importantes ainda. Cidades inteligentes. Tem uma aula para outra turma, para o sétimo ano, se eu não me engano, que você pode ficar de olho aí na programação, que você vai poder assistir também. E a gente vai falar só sobre cidades inteligentes. O que é que significa uma cidade ser inteligente? Então, a gente viu naquele vídeo do Atila, do Nerdologia, que uma cidade, ela pode utilizar as informações que são geradas pelos dispositivos eletrônicos para predizer para onde as pessoas mais gostam de ir, quais são os caminhos que as pessoas mais gostam de percorrer, qual é o caminho mais curto. No trânsito, a gente tem aplicativos de trânsito que ajudam a gente a saber se de repente ir por uma avenida é mais rápido do que ir por outra. Então, as cidades podem funcionar de uma maneira mais integrada, elas podem funcionar de uma maneira mais econômica, menos estressante, menos desgastante para o cidadão se ela for inteligente, se ela usar os dados produzidos e captados pelos dispositivos eletrônicos. Então, esse termo aí, cidades inteligentes, também pode ser muito falado no futuro. Hoje já é uma questão e no futuro pode ser muito mais importante do que o que é hoje. Olha outro tema, células-tronco. Você já ouviu falar de células-tronco? Quando a gente é um bebezinho, lá na barriga da mãe, vocês já devem ter estudado isso ano passado, no oitavo ano, o nosso corpo, ele começa com uma célula só. Quando acontece a junção do espermatozoide com o óvulo, você tem uma célula chamada de ziguto. E por que essa célula é tão importante? Porque ela vai ter a capacidade, em uma célula, de virar osso, olho, o búbulo capilar, dente, cérebro, músculos, todos os nossos órgãos, eles vão ser formados a partir de uma célula. Pensa numa árvore. Então, aqui você tem um tronco da árvore e aí esse tronco vai se ramificando para galhos diferentes, para direções diferentes. Por isso que essas células são chamadas de tronco, porque elas têm a capacidade de se ramificar, de crescer em direções diferentes, se tornar tecidos diferentes. Então, a célula tronco é o que forma o nosso corpo. Lá no iniciozinho da gestação, quando o bebezinho está começando a formar os órgãos, tinham células iguais e essas células vão se diferenciando. A medicina, a biotecnologia, a ciência como um todo, descobriu, aprendeu sobre essas células e começou a ver, enxergar, que talvez alguns tratamentos, eles podem usar essas células, que têm a capacidade de se tornar tecidos diferentes, para tratar lesões, para curar doenças. Então, a célula tronco, olha aqui no desenho, é uma célula que quando ela se divide, conforme ela vai se dividindo, ela pode se diferenciar, se tornar tecidos diferentes os movimentos do nosso corpo, como o coração, que é basicamente músculo, células nervosas, que inclusive você já deve ter percebido ao longo da sua vida, que se uma pessoa sofre uma lesão no cérebro, essa é uma lesão que não se recupera. Então, de repente, a pessoa pode perder um pouquinho dos movimentos do braço, ela pode perder um pouquinho a capacidade de fala, pode perder a visão. Então, as células do cérebro, chamado neurônio, essa célula não regenera, ela não se recupera. Quem sabe, com o estudo, com o avanço do desenvolvimento de células-tronco, no futuro, a gente não possa reverter lesões cerebrais. Então, assim, a célula-tronco envolve uma questão polêmica, porque a melhor célula-tronco é a que é embrionária. Ela fazia parte de um bebezinho. Então, assim, existe uma questão polêmica e eu não estou aqui defendendo nem acusando. Estou só expondo os fatos para vocês. Algumas pessoas defendem o uso dessa célula, outras condenam veementemente, porque aquelas células poderiam se tornar um ser vivo. Então, para algumas pessoas, é somente o uso de células para possíveis tratamentos, para outras, é uma questão muito mais voltada para o aborto. vai depender do ponto de vista de quem está falando. Mas eu trouxe aqui como um tema fundamental, porque muitas pessoas paralíticas, com deficiência visual, com deficiência motora, com lesões na coluna, elas defendem o uso de células-tronco, porque isso poderia mudar a vida delas. Então, ainda é uma tecnologia que a gente não domina, a gente não tem 100% de certeza de qual célula a célula-tronco vai virar, de como ser aplicada essa célula, mas é aí uma tecnologia que está em avanço, que está em estudo, e vale super a pena você conhecer mais sobre esse tema. Certo? E-commerce. Já ouviu falar essa palavra? Comércio na internet. Esse E, ele tem a ver com internet, o que está nas redes. E comércio é comércio. Então, muitas pessoas já utilizam as redes sociais, a internet, como fonte de renda, para expor seus produtos, para vender um serviço. Muitas vezes, o serviço é na própria internet. Você tem aí os... Ai, meu Deus, a palavra me fugiu na mente agora. Pessoas que auxiliam os influenciadores digitais, os próprios influenciadores digitais. Então, assim, é um tema que já é importante e a tendência é só aumentar a importância. Comércios realizados virtualmente. Eu tenho aqui na imagem uma pessoa comprando e uma pessoa vendendo. O dinheiro está passando aqui de um indivíduo para o outro, através da internet. E falando em blogueiras e influenciadores digitais, a internet é um grande gerador de conteúdo para entretenimento. Entretenimento é diversão, é passatempo. A gente pode utilizar a internet também e deve utilizar a internet para aprender novas coisas, para abrir nossa mente, conhecer novos temas, mas a gente sabe que grande parte do uso da internet é para entretenimento, é para diversão. Então, os criadores de conteúdo, eles estão aí crescendo, eles estão ficando mais importantes, estão mobilizando mais pessoas a cada dia que passa e é uma realidade. Não tem mais para... Não reverte essa situação. Eu acredito que não reverte. São pessoas que se colocam ali na internet para falar sobre um conteúdo, para divertir, para ensinar, e as pessoas seguem... Os internautas seguem esses influenciadores. Então, criar conteúdo para ser exibido na internet é um tema atual e do futuro. Então, chegando aqui agora numa questão que está mais fora do ambiente virtual. Você viu que vários desses temas que eu falei estão relacionados com tecnologia, com internet, mas a gente vive um período atualmente de crise climática. Nós estamos passando por um período de crise. O planeta está aquecendo em taxas mais aceleradas do que o que deveria, graças à poluição, ao desmatamento. O efeito estufa, que é o que faz o planeta ir aquecendo, ele é natural. Ele já existia, já acontecia. Só que grande parte dos gases que o ser humano emite, da poluição atmosférica que o ser humano emite, acelera o efeito estufa. Então, o que a gente está vendo desde o início da Revolução Industrial é toneladas e toneladas e toneladas de gás carbônico, metano e outros gases poluentes sendo liberados na atmosfera. O que está fazendo com que o planeta vá esquentando mais rápido. Sabe uma coisa? Que absorve gás carbônico? As plantas. E quanto mais robusta for a planta, quanto mais tronco, madeira, ela fizer, mais gás carbônico ela vai absorvendo da atmosfera. Então, a gente está fazendo um processo contrário do que a gente deveria estar fazendo. Nós deveríamos estar plantando mais árvores para ajudar nesse processo de absorção de gás carbônico e frear um pouquinho o efeito estufa, quando, na verdade, a gente está passando a máquina aí nas matas. Nós vivemos um período de crise climática e uma das soluções seria plantar mais árvore e a gente está fazendo justamente o contrário. Ô, ser humaninho! Ô, ser humano que dá trabalho! Então, a gente tem aí imagens tristes demais de madeira sendo retirada. Essa madeira pode ser retirada por várias razões. Ela pode ser retirada para a fabricação de móveis, construção civil. Então, na construção civil, a gente usa madeira, não tem jeito. Os móveis de madeira, aquilo ali era uma árvore, pensa nisso. Mas, em vários países, mas eu vou falar agora especificamente do Brasil, a gente desmata, a gente derruba as florestas, principalmente para isso aqui, para o setor agropecuário. É um setor importante, fundamental, gera renda, sim, gera riquezas para o país, sim, só que essa riqueza, muitas vezes, é concentrada na mão de poucas pessoas e o custo ambiental é muito alto. Para você fazer essa plantação aqui a perder de vista, você derrubou uma floresta para criar uma única planta, digamos, uma plantação gigantesca de soja. Ou então, essa floresta, ela é derrubada, ela é queimada para a criação de gado. A carne bovina, carne vermelha, é um dos alimentos que a gente come que é mais poluente, sabia? Primeiro, porque derrubou aquela floresta ali que poderia estar absorvendo o gás carbônico e parou de absorver o gás carbônico. A floresta, ela é uma verdadeira esponjinha de gás carbônico, gente. Ela absorve muito o gás carbônico. Então, já deixou de existir aquela floresta ali. Beleza. Para piorar, você coloca ali um animal que ele produz uma grande quantidade de gás metano. Parece engraçado o que eu vou falar aqui agora, vocês vão dar risada, vão resenhar, mas as vacas, elas soltam muito pum. E por mais engraçado que pareça, essa quantidade de metano que as vacas emitem, ela é ali, equivalente à poluição das cidades. Então, a poluição produzida pela indústria, pelos carros, pelos aviões e pelas vacas, por incrível que pareça, está ajudando a aquecer o nosso planeta. Então, assim, a gente deveria consumir menos carne vermelha e comer mais carne de outras fontes. Reduzir a quantidade de carne. Além de tudo isso, tem as queimadas, né? Muitas queimadas são criminosas, algumas são naturais, mas que também matam essas árvores e ainda jogam todo esse gás carbônico que as árvores absorveram de volta para a atmosfera, porque uma madeira, quando pega fogo, libera aquela fumaça, né, gente? Então, a gente deveria estar falando de mais árvores, plantar mais árvores, plantar mais árvores e plantar mais árvores. A gente precisa de áreas verdes, tá? É uma das poucas coisas que pode nos ajudar com essa crise climática. Certo? Então, como eu estava falando, esse gás carbônico, todo emitido pelos carros, pelas queimadas, pelos vulcões, pelas indústrias, ele pode ser absorvido se a gente tem mais florestas. e aí, sem árvores, nosso planeta vai ficando cada vez mais aquecido. É muito triste isso. Então, vamos fazer isso, né? Se você tiver oportunidade, plante uma árvore, né? Se tiver um terreno, um sítiozinho aí perto de você, uma área verde da cidade, plante árvores, certo? Essas árvores vão ajudar não só a nossa cidade, mas também o planeta inteiro. Outra coisa, outra questão é a água, né? Água potável é um problema que há muitas décadas já, há algumas décadas, o ser humano já percebeu que seria uma questão até mesmo de guerras, né? Um tópico até mesmo para conflito entre países, porque a água potável está cada vez mais rara no mundo. O planeta tem muita água. 70% da superfície do planeta é coberta de água, só que é água do mar. Água salgada, né? Então, essa água não é própria para o consumo. Boa parte dessa água também está poluída, né? A gente produz muito plástico e esse plástico acaba indo parar no mar. Olha aqui que tristeza. Esse plástico, ele vai demorar séculos para sumir. Enquanto isso, ele está poluindo, ele está matando animais. Olha uma tartaruga marinha aqui comendo uma sacola plástica. Que triste, hein, gente? E os animais, eles são inocentes. Eles veem aquele plástico ali e pensam que é uma alga, pensam que é uma água viva e vão lá e comem. Então, a gente deveria prestar mais atenção na forma como a gente trata a água. A gente deveria poluir menos os rios, a gente deveria tratar esgoto, não jogar o esgoto da mesma forma que ele sai das cidades, da indústria, nos rios. Porque esse esgoto, ele vai poluir, ele vai matar a fauna, a flora local e acaba voltando para a nossa torneira. Então, a gente consome água que vem dos rios. Se esse rio for poluído, a gente vai consumir água poluída. E o Brasil é um país que tem uma grande quantidade de água. Se a água for realmente uma questão de guerras no futuro, olha aí o problema. Nós temos muita água. Tem país aí que está passando sede. Então, só uma estatística aqui para a gente estar quase finalizando. Existe muito desperdício também. Cerca de 40% da água potável do Brasil é desperdiçada. Olha que tristeza. Água limpa jogada fora. No ano de 2020, 7,6 milhões de crianças no Brasil não tinham acesso à água. Essa é uma estatística. Esses sites estão todos ali no último slide, nas referências. Quem quiser depois pode tirar uma foto da TV para poder ir lá buscar. O Brasil perdeu cerca de 15% dos recursos hídricos, rios, lagos, nos últimos 30 anos. Cerca? Uma superfície de água que seria, cobriria todo o Nordeste. Olha só, é uma questão absurda, né? E estamos vivendo uma crise hídrica que leva a uma crise energética. Vocês devem estar vendo nos jornais. A energia está super cara por conta de não ter volume de água nos rios. Energia limpa. a gente deveria estar pensando em outras formas de ter energia elétrica. Energia eólica, energia solar. Enquanto isso, a gente continua queimando carvão e usando energia nuclear para produzir energia elétrica. Uma coisa que muita gente defende, talvez um pouquinho de falta de estudo, a energia hidrelétrica que a gente dizia é uma energia limpa, renovável. Mas não é bem assim não, viu? Para você produzir uma represa para fazer uma energia elétrica, você desmatou uma região enorme. Pensa que tudo isso aqui atrás, esse volume todo de água, de repente era uma floresta, de repente tinha tribos indígenas vivendo ali, tinha comunidades ribeirinhas, pessoas que tiveram suas casas inundadas. Então, não é tão simples assim energia elétrica, não. Tem outras formas mais rentáveis e melhores aí, como a energia eólica, a energia solar, energia das marés. Então, a gente tem um litoral gigantesco no Brasil, dá para produzir energia elétrica com as ondas que não param e a gente não faz isso. A gente usa energia hidrelétrica. Então, vale a pena a gente se questionar. E para finalizar, deixa eu ver aqui, alimentos orgânicos. Existem grandes indícios de que o uso de agrotóxicos está ali ligado aos cânceres. Então, a gente precisa ficar ligado nisso, dar valor mais a alimentos que são produzidos na agricultura familiar próximo da nossa cidade, sem uso de agrotóxicos. Isso também é uma questão de alimentos orgânicos que a gente deveria estar consumindo mais. Certo? Espero que tenham gostado. Essa aula foi bem múltipla, vários temas. Aqui estão as referências. Se quiser dar uma olhada aí, tira uma fotinha da TV. E a gente se vê na semana que vem com mais temas relevantes para o futuro. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.